Fala pessoal, hoje tá aqui pra gravar um vídeo super de primeira vez, né? Vou ser legal, já voltou. Fala gente, voltei. Gente, eu tava com o olho machucado, então eu voltei. E eu tô aqui, eu falei que eu ia gravar vídeo, ó, tô aqui descabelada toda finha. Acabei de acordar, vou lavar minha cara. E gente, eu só vou gravar um pouquinho, porque mais à tarde eu vou gravar mais vídeo. E agora eu vou comer alguma coisa, depois eu vou escoar meus dentes. E já vou gravar bem pouquinho. Quando chegar na cozinha eu mostro pra vocês, tá? Gente, cheguei. Tô aqui na cozinha, tá de manhã, só que eles estão apapadas. E eu não vou se lida, gente. Gente, eu vou comer um boiinho, como o pai fez somente, hein? Tá, gente, tá ali dentro. Gente, eu não gosto de ficar ruim, porque é coisa de manhã, não. É só uma coisinha, entendeu? E aí, gente, eu tô aqui, ó. Eu sou bom com o meu zin, de mama, mas... Que enzo. Eu vou te dizer que é com o meu zin, de mama, é frases, mas... Mas não, não acho que é. Um paciê fez. Eu vou posicionar aqui a câmera pra vocês. Gente, eu pausei porque a minha mãe veio conversar comigo. Tô terminando. Tô terminando. Gente, o vídeo vai ser bem rápido.